Ela é a minha Chegou de mansinho e delicadamente entrou no meu caminho Com seu jeito insinuante me fez seu amante, me deu seu carinho No seu olhar tinha magia, meu corpo tremia de tanta emoção Sem querer eu não sabia que havia entregado o meu coração Polícia, me ajude a encontrar Mulher carinhosa, bonita e charmosa que seduz no olhar Polícia, passa um arrastão Vem dessa mulher que levou consigo o meu coração Bastou apenas uma noite pra que essa mulher tornasse meu castigo Quando o dia amanheceu, desapareceu sem falar comigo Agora o que posso fazer se já não sei viver sem os carinhos dela Seu jeito bandido de ser Me ensinou as formas do prazer E agora o que faço sem ela Polícia, me ajude a encontrar Mulher carinhosa, bonita e charmosa que seduz no olhar Polícia, passa um arrastão Prenda essa mulher que levou consigo o meu coração Polícia, passa um arrastão Legenda Adriana Zanotto